Eu quero convidar agora os irmãos a abrirem comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 12. 1 Pedro 2, lá no finalzinho do Novo Testamento, versículos 11 e 12. Minha intenção hoje era ir até o verso 17, mas há tantas coisas aqui, que ao preparar a mensagem eu percebi que se eu fosse até o verso 17, o tempo não ia ser adequado. Então hoje nós vamos ver só os versos 11 e 12, tá? Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nesse momento nós precisamos da Tua graça, precisamos da operação do Teu Espírito a Deus, para abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, a fim de que a gente possa não apenas compreender o que está aqui escrito, e que é simples de compreender, mas que nós possamos realmente nos agarrarmos a essas verdades, internalizarmos elas nas nossas vidas, vivermos por elas. Ó Deus, só o Teu Espírito pode fazer isso em nós, pode operar essas transformações em nós. Nos ajuda hoje aqui, eu te peço. Opera as nossas vidas. Te peço, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu vi um pastor batista americano comentando sobre esse texto, e ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou o seguinte, quem prefere assistir o trailer antes de assistir o filme? Quando você vai assistir um filme, quem aqui prefere assistir um trailer antes daquele filme? Olha, até que tem um bom número de pessoas, né? Prefere ver o trailer antes. Pronto. Esse pastor diz que para ele, que tem cinco filhos, é muito importante assistir o trailer, porque aí ele já vai saber se vai valer a pena ele ir para o cinema com os cinco filhos dele, gastar aquele dinheiro que ele vai gastar naquele filme, aquele tempo que ele vai ficar ali no cinema com as crianças também. Então, o trailer já vai dar uma prévia, mais ou menos, de como vai ser. Esses dias, a Aline foi assistir um filme, na verdade, eu estava assistindo com ela, só que eu dormi. E aí, ela assistiu todo o filme, e quando foi no outro dia, ela foi me dizer do desapontamento dela de ter gastado tanto tempo assistindo aquele filme, e ficou muito chateada mesmo com o filme, né? Talvez o trailer podia ter ajudado, né? Se bem que, às vezes, o trailer também engana, né? Mas, a verdade é que o trailer vai mostrar as melhores cenas, o trailer vai dar o tom do filme, se o filme é engraçado, se o filme é emocionante, e o que aquele pastor falou, é que o trailer, ele é como se fosse uma grande metáfora da igreja. As nossas vidas, como cristãos, como aqueles que foram alcançados e transformados pelo Senhor Jesus, transformados numa nova humanidade, a nossa vida é como se fosse um trailer para esse mundo, acerca do novo mundo que nos aguarda. O mundo, ele nos assiste. E se nós vivermos vidas fiéis ao Senhor, muitas vezes Deus vai usar essas vidas, essa fidelidade, para gerar interesse nesse mundo. Nós ainda vamos chegar nessa parte aqui, em 1 Pedro, mas no capítulo 3, ele vai dizer que as pessoas, às vezes, vão chegar para nós pedindo a razão da nossa esperança. Ou seja, as nossas vidas, elas vão impactar as pessoas, a ponto de elas terem curiosidade a nosso respeito. Então, a nossa vida, ela vai ser como essa espécie de trailer, que vai fazer com que as pessoas questionem, o que foi que aconteceu com eles? O que que eles possuem? Por que que eles estão, vivem assim, empolgados com o Senhor, com as coisas de Deus? Como é que eles conseguem passar por sofrimentos, e ainda assim, eles não terem a alegria, a esperança, por que que eles sacrificam o tempo deles? Por que que eles sacrificam recursos deles? O que que os faz diferentes? Então, a nossa mensagem hoje, exatamente essa, como um trailer, nossas vidas como um trailer, desse novo mundo para onde nós estamos, Pedro aqui, ele quer que nós mostremos a diferença para esse mundo. Ele quer que a nossa vida crie esse contraste para esse mundo, entre esse mundo aqui em que nós vivemos, e esse novo mundo que está por vir. Então, o que nós vamos ver aqui no nosso texto, são três contrastes, que Pedro vai apresentar, tá? E o primeiro desses contrastes, é exatamente o nosso status aqui, enquanto nós vivemos aqui. Pedro vai deixar bem claro para nós, que nós vivemos aqui como peregrinos, enquanto que as pessoas nesse mundo, ao nosso redor, aqueles que não tem Cristo, eles vivem aqui como residentes. Nós somos peregrinos. Coisa que Pedro já tinha falado lá no início do capítulo 1, que nós somos peregrinos. Mas vamos dar uma olhadinha no verso 11 novamente, capítulo 2, verso 11. Ele diz assim, Amados, insisto em que? Como estrangeiros e peregrinos no mundo. É muito interessante que Abraão usou essas duas palavras para se referir a ele mesmo, a sua própria experiência como estrangeiro e peregrino, lá em Gênesis 23, verso 4. Quando ele, naquele momento, o Senhor, o chama lá do meio da sua parentela, da sua família e diz, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar onde é. E ele então, naquela viagem difícil, chega o momento em que ele perde a sua esposa, Sara. E ele diz que não tem, não tinha lugar onde ele pudesse enterrá-la. É onde ele vai negociar e vai conseguir aquela capela, aquele terreno lá em Macbela, para enterrar a sua esposa. Então, aqui, Pedro começa nos lembrando essa verdade de quem nós somos. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Tem uma música, o cantor cristão é o número 207, mas eu conheço ela mais em uma outra versão, que diz assim, Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá do céu. Quem conhece essa música? Só eu e o irmão Francisco. É Dona Batista e a Yalim, né? Está aí, né? E quem não adola. Mas é, essa música, ela nos fala dessa verdade. O nosso destino final não é aqui. Somos peregrinos. Estamos indo para o reino lá dos céus. Embaixadores desse reino. O mundo sem Cristo, como eu disse para vocês, ele se apega a esse mundo aqui. Ele coloca as suas esperanças nesse mundo aqui. Satisfação, de alegria, de prazer. Ele se agarra a esse mundo como se esse mundo não fosse passar. Ele tenta o tempo todo fingir, esconder de si mesmo, da sua consciência, a realidade de que esse mundo está passando. Que as nossas vidas, elas estão se esvaindo, escorrendo por entre os nossos dedos a cada momento, porque o tempo não para. Mas o mundo, ele vive agarrado aqui. Os seus sonhos estão aqui. Os seus planos estão aqui. As suas expectativas estão aqui. E por isso vive com medo. Com medo da realidade por vir. Com medo do que vai acontecer quando esse mundo então estiver se desfazendo diante dos seus olhos. Quando ele não conseguir mais, com dinheiro, com esforço, ele não conseguir mais reter a sua vida aqui. Como é que é a vida de um gringo, um imigrante, que está vivendo num país, mas ali ele é estrangeiro. Ele não tem o status de cidadão daquele lugar. Ele é sempre visto como um estranho. Então, acho que talvez todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de ter algum contato com algum estrangeiro. Você vai ver que ele tem hábitos diferentes. Ele tem gostos diferentes. O jeito dele às vezes é meio diferente. Ele tem um sotaque diferente. Ela começa por aí. E tudo isso faz, muitas vezes, com que ele atraia a antipatia, a impaciência, o preconceito das pessoas. Ele é muito diferente de nós. Ah, eu não tenho paciência para ouvir o que ele tem. Eu não entendo o que ele diz. Dessa forma também. Somos nós. Alguns estrangeiros, inclusive, quando vivem num outro país, eles não têm todos os direitos que os cidadãos daquele país possuem. Por exemplo, eles não têm direito de votar e nem de concorrer a algum tipo de cargo público, de concurso, de ser eleito para alguma coisa. E com os cristãos não é muito diferente. Diferente. Nós podemos ter a cidadania desse mundo aqui, do nosso país onde nós nascemos aqui, mas nós vamos ser vistos, muitas vezes, na nossa própria pátria como estranhos. Na nossa própria família, nos nossos próprios vizinhos, nós vamos ser vistos como estranhos. Até meio malucos, até. Eles não vão entender, muitas vezes, as nossas prioridades, porque nós fazemos algumas coisas, porque nós não abrimos mão de algumas coisas, porque nós perdemos algumas coisas. Eles não vão entender, porque eles estão enxergando o mundo de uma maneira diferente da nossa. Esse mundo, às vezes, vai tentar tirar os nossos direitos, tentar nos calar, né? Quanta pressão nós sofremos, muitas vezes, exatamente porque nós não temos os mesmos valores do próprio país onde nós vivemos. Porque somos estrangeiros. Nós não somos daqui. No início da igreja, os cristãos, eles eram vistos, inclusive, como maus cidadãos. Eles eram vistos como pessoas ruins. O texto aqui vai falar, inclusive, que algumas pessoas chamavam eles de malfeitores, né? Pessoas que fazem coisas más. Por que tudo isso? Algumas razões. Primeiro, quando alguém se convertia, essa pessoa já abandonava de cara a sua antiga religião. Os deuses da família, os deuses da cidade, o padroeiro da cidade, essa pessoa já não mais fazia suas oferendas, não se curvava mais, não orava mais para aquela divindade, não fazia sacrifícios para aquela divindade. E isso já começava a atrair ali a antipatia, a ira das pessoas ao seu redor. Porque não só eles paravam de adorar os falsos deuses, como eles ainda começavam a pregar e encorajar para que as outras pessoas que eles conheciam também abandonassem. Isso trazia consequências, muitas vezes, para dentro da própria família. A família começava a se dividir. Mas isso trazia consequências. Muitos deles eram, inclusive, deserdados, expulsos de casa. Isso ainda acontece até hoje, viu? Muitos países. Quando um cristão se converte, às vezes a própria família mata aquele cristão. Eu vou falar sobre isso. Porque ele se torna uma desonra para a sua família, para o seu clã. Mas havia também um prejuízo até financeiro com essas conversões. Se a conversão era muito grande, o número de pessoas, muitas pessoas se convertiam, o que acontecia? Aqueles que vendiam os animais lá para os sacrifícios no templo, começavam a não mais vendê-los. Os animais sacrificados aos ídolos, então eles começavam a ter prejuízo, estavam vendendo menos. Aqueles que fabricavam ídolos, a gente vê isso no livro de Atos, por exemplo, começavam a ter agora seus negócios entrando em declínio. Não estavam mais vendendo o tanto que eles vendiam antes. Livros. É muito interessante que quando Paulo pregou, se não me engano, lá em Éfeso, o pessoal quando se converteu, pegou os livros, levou assim para o centro da cidade, queimou lá, um monte de livro lá. Aquele povo não apenas queimou o que tinha, mas não ia mais comprar, né? E isso trazia prejuízo, e essas pessoas que viviam desse tipo de comércio, elas ficavam iradas contra os cristãos também. E mais uma vez também, isso produzia medo na sociedade. Porque muitos pensavam o quê? Olha, esse pessoal aí está virando as costas para os nossos deuses, e o que vai acontecer? Os nossos deuses, eles vão punir a nossa cidade. Eles vão trazer juízo para a nossa cidade, por causa desses cristãos aí. Eu tive um professor que, ele falava sobre isso, sobre esse período de perseguição da igreja, ele falava, tudo era culpa dos cristãos. Se teve um terremoto na cidade, culpa é dos cristãos. Que ficavam aí, atiçando a ira dos deuses. Botei minha roupa, passei a cair, deu uma chuva, a culpa é dos cristãos. Porque não estão adorando os nossos deuses, mas eles estão com raiva da gente. Tudo era culpa dos cristãos. É por isso que quando Nero, muitos historiadores apontam que teria sido o próprio Nero quem pôs fogo em Roma, ali. Por quê? Porque ele queria destruir uma parte da cidade para construir ali como se fosse a sua própria cidade do seu jeito. Seria a Nerópolis. Então, o que acontece? Quando ele botou a culpa nos cristãos, vou dizer que foram os cristãos que botaram fogo em Roma, muita gente acreditou. Por quê? Que tudo era culpa dos cristãos. Mas os cristãos também, eles eram vistos como pessoas inconvenientes. Por quê? Porque eles pregavam para que os outros mudassem de vida, abandonassem a velha vida agarrada aos seus pecados, aos seus costumes, à sua idolatria, às suas superstições. Os cristãos pregavam para que as pessoas abandonassem os seus vícios, abandonassem a imoralidade, a fraude, o orgulho, um senso de superioridade. Ah, eu sou dessa casta, eu sou dessa outra casta, eu sou superior, não me misturo com a plebe, e por aí vai. Os cristãos pregavam exatamente contra tudo isso. E por isso, eles eram, muitas vezes, inconvenientes. Porque muitas pessoas não queriam ouvir que estavam erradas, que precisavam mudar, que precisavam deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas. Os cristãos eram vistos como maus cidadãos também, porque eles diziam que Jesus era o Quírios, o Senhor. Para aquelas pessoas ali, o César era o Senhor. O César não apenas era o imperador, o rei, mas ele também era uma espécie de divindade. Você tinha que ir lá acender incenso nas estátuas do César ali no sentido não apenas de honra, mas até de adoração também, os cristãos não faziam isso. Não é que eles não obedeciam as leis do Estado, nós ainda vamos ver isso no próximo domingo, Pedro vai falar sobre isso, mas para eles, Jesus estava acima do César. E isso as pessoas muitas vezes não entendiam, e achavam, olha, esses cristãos são contra o nosso imperador, são contra as nossas leis, são contra o nosso Estado. Paulo foi perseguido algumas vezes por causa desse tipo de acusação. Os cristãos eram considerados às vezes também até imorais, olha que coisa maluca. Por que eles eram considerados imorais? Havia algumas pessoas que diziam que os cristãos cometiam incesto. O que é incesto? É você ter relação ou casar com alguém próximo ali, um familiar próximo, um irmão, uma mãe, alguma coisa assim. E por que os cristãos eram acusados disso? Porque eles chamavam suas esposas de irmãs. Então, o Adriano disse assim, irmã, aninha, aí o pessoal olhava e dizia assim, peraí, mas é irmã dele? Mas não é casada com ele? Esses cristãos não prestam não. Eles fazem incesto, praticam incesto. Era o que as pessoas acusavam os cristãos. Os cristãos eram acusados até de serem pessoas cruéis. por que que eles eram cruéis? Porque eles diziam assim, olha, tem um dia que eles se reúnem para comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém. Aí você já sabe o que era, né? A ceia do Senhor. Mas aquelas pessoas achavam que não. Tinha até uma história de que, na verdade, os cristãos eles pegavam crianças, aí partiam essas crianças em pedaços para comer a carne das crianças e beber o sangue das crianças. Olha, o telefone sem fio onde é que foi dar, né? da ceia do Senhor chegaram a essa ideia aí. Os cristãos eram vistos como pessoas tolas porque eles acreditavam na ressurreição. Os pagãos ali, principalmente influenciados ali por alguns tipos de filosofia grega e tudo mais, acreditavam o quê? A matéria é má, o espírito é bom, a matéria é a prisão do nosso espírito. Então, a libertação é nós sermos desprendidos desse mundo material. Ora, quando a gente morre, o nosso espírito se desprende dessa matéria ruim, aí vem os cristãos dizer que nós vamos ressuscitar, vir de novo com matéria, vamos ficar presos de novo, não, eles são muito tolos. Era a ideia. Lembra que quando Paulo foi pregar lá no centro de Atenas, quando ele começou a pregar lá no Areópago, a primeira coisa que aconteceu, quando ele falou em ressurreição, disse, não, sobre isso aí nós vamos te ouvir outra hora. Isso aí não tem lógica, não. Os cristãos eram vistos até como ateus, olha que loucura. Como assim os cristãos eram ateus? Porque ele diz que tem um deus aí, mas você já viu algum deus dos cristãos? A gente aqui tem os nossos deus, está aqui, a imagem do deus tal, a imagem do outro deus tal, mas cadê a imagem desse deus, desses cristãos aí? Isso é história deles. Eles têm religião, não, não adoram nada. não adoram ninguém. Eram chamados de ateus. Quando o Policarpo de Esmirna, aquele senhor de 86 anos de idade, foi levado para ser julgado ali num coliseu e depois ele foi queimado por causa da sua fé, teve uma hora que a multidão ali, ensandecida, dizia assim, morte aos ateus, era morte aos cristãos, morte aos policarpo. ele disse que Policarpo olhou e disse assim, é morte aos ateus, não adoram o deus verdadeiro. Os cristãos, eles eram vistos, irmãos, como gentalha. Sabe? Kiko, né? gentalha, gentalha, foram até os cristãos. Por quê? A maior parte dos cristãos eram pobres, vindo das classes baixas, pessoas, muitas vezes, alguns iletrados. Então, eles eram ignorantes, pobres, baixos, muitos escravos eram cristãos. Então, os cristãos, eles eram vistos no início ali, como os piores dentro da humanidade, a escória desse mundo. E aí, é claro, surgiriam muitas calúnias, surgiriam sobre os cristãos, histórias mentirosas, algumas das quais eu citei aqui para vocês hoje. Haveria muito desprezo cristão. Você está andando com um cristão, vai conversar com um cristão, amizade com um cristão. Surgiriam maus tratos até, ora, um povo desse, um agente dessa, ruim dessa, pode fazer o que, qualquer coisa com eles, que eles realmente merecem. Ostracismo, né, seriam colocados de lado na vida social. Então, essa era a realidade. E eu pergunto para vocês, essa realidade, será que ela é muito diferente da realidade que a gente experimenta hoje? ou a gente ainda encontra alguns paralelos na nossa sociedade? Será que hoje ainda, simplesmente por sermos cristãos, muitas vezes nós não somos também caluniados, inventam mentiras a nosso respeito, nos difamam, nos tratam como inferiores, como nada. Quantos nós já não vimos aí, né, os cristãos sendo tratados como homofóbicos, né, homofóbicos, como se nós quiséssemos aí, sei lá, violência contra pessoas homossexuais, ou que quiséssemos que eles fossem arrancados, presos, ou alguma coisa assim. Fascistas, né, o que tem a ver? Não é cristianismo com o fascismo, a visão política, ideológica. retrógrados, não é não, eles estão presos no passado, são ignorantes. Porque nós não pensamos, muitas vezes, igual a essa cultura, a essa sociedade, nós temos valores diferentes, realmente. Nós realmente denunciamos pecado e chamamos pecado de pecado. Vamos dizer, existem práticas que a sociedade, ela quer normalizar, quer dizer que não tem problema, que está tudo legal, mas nós vamos continuar dizendo que essas práticas, elas são pecaminosas. A roda de amigos ali, um começa a se gabar, porque está traindo sua esposa com uma, duas, três pessoas, e se há um cristão verdadeiro ali, esse cristão vai dizer, olha, está errado isso daí, não faça isso daí. nós vamos ser taxados de quê? Cafonas, caretas, eles não sabem aproveitar a vida, curtir a vida, se divertir, ou então vão para outro oposto, nós são hipócritas, eles se acham superiores, esses cristãos aí, acham que são melhores do que os outros. então isso acontece ao nosso redor. E há consequências, às vezes a gente vai perder algumas coisas mesmo, algumas pessoas vão virar as costas para nós, não vão querer a nossa amizade, porque nós vamos ser ali um incômodo para elas, porque nós pensamos diferente, vamos deixar isso bem claro. Às vezes você pode perder até um emprego, uma promoção, porque você não está disposto a fazer, dar aqueles jeitinhos, fazer aquelas coisinhas lá que o seu patrão quer que você faça, e portanto você não está habilitado para o cargo. Às vezes ser cristão vai nos trazer algum tipo de desconforto, mas graças a Deus, irmãos, que na nossa sociedade, na nossa cultura, esse desconforto ele ainda é mínimo, é mínimo. Existem irmãos nossos, hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente estuda às vezes a história da igreja, e a gente vê a história dos mártires, por exemplo, nós vemos aqueles cristãos que eram jogados para serem devorados por feras, comidos por leões, vivos, tá, ou assassinados por gladiadores, e aqueles homens não reagiam, eles entravam lá, e eles cantavam louvores ao Senhor, e vinham lá os animais e devoravam. Até um dos pais da igreja, que disse, eu sou trigo de Deus, eu vou ser moído pela boca dos leões, e aí, a igreja de Roma, estava querendo armar alguma coisa para tentar ir lá e impedir aquilo, sequestrar ele, roubar ele lá, não deixar ele, ele ser morto, e ele disse, não impeçam, quando me botarem lá dentro, lá do, daquele negócio lá, do coliseu, se os leões não vierem logo para mim, eu vou para cima deles, eu vou dizer, venham, me devorem, eu sou trigo de Deus, vou ser moído, por quê? Porque ele era louco, porque ele achava que estava atrás de morrer logo, né, queria, não, porque ele acreditava que a morte dele traria mais glória para o cristianismo do que a vida dele, ele vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja, quanto mais o sangue dos mártires caia no chão, mais gente se convertia, mais cristãos nasciam, então por isso ele achava que a morte dele talvez ia ser melhor para o cristianismo do que a vida dele, isso é a realidade, e a gente vê essas histórias, período ali, dos primeiros séculos, as perseguições do Império Romano, no próprio período de Nero, Nero aqui, nesses dias que João estava, Pedro estava escrevendo, ele era o imperador, tá, ainda não estava naquela fase mais louca da vida dele, mas ele era o imperador aqui, e quando enfim mesmo o negócio fica terrível, ele começa a perseguir mesmo os cristãos, ele vai pegar a gente, vai mandar botar em estaca, cristãos em estaca assim, levantar, jogar um tipo de combustível sobre aqueles cristãos e tacar fogo neles, e eles vão ser ali os luseiros de Roma, não são a luz do mundo, vão iluminar agora aqui a cidade de Roma, como? Pegando fogo, e a gente olha para esse período e a gente vê assim, meu Deus, que tempo horrível, que tempo terrível, que massacre, irmãos, nunca morreu tanto cristão como nos últimos séculos, século XX, século XXI, são séculos que mataram mais cristãos na história da humanidade, não se compara ao que mataram antes desse período, e a gente pensa que essa realidade está muito longe, está muito distante de nós, não, está bem próxima, ela só é ocultada dos nossos olhos, nós só não vemos isso aparecendo na mídia o tempo todo, se você quiser, consulte lá o site Portas Abertas, por exemplo, você vai ver lá o número de cristãos que são mortos todos os anos, simplesmente por causa da sua fé, professar a fé em Cristo em muitos lugares é ainda extremamente arriscado, pode custar o seu pescoço, vai custar tudo, tudo, vai ser expulso de casa, se você quiser também você pode procurar depois o testemunho do irmão Merdi, é um missionário, ele era da família real do Marrocos, ele se converteu, e ele teve que vir embora, vir embora para o Brasil, ele é um exilado político aqui no Brasil, religioso, por quê? Porque se ele ficasse lá no país dele, ele seria morto, seria assassinado, se ele, ah, por que ele não foi para os Estados Unidos, para a Europa? Inicialmente ele foi, mas a comunidade lá muçulmana, ela é muito maior do que aqui no Brasil, e também uma parcela dela é muito mais violenta, tinha muitos parentes nessas regiões, era muito mais perigoso para ele ficar por lá do que ficar aqui. Quando ele se converteu, ele perdeu tudo, perdeu os seus pais, não pôde mais ter contato com a sua família, hoje ele consegue, uma vez por outra, um telefonema, alguma coisa com sua mãe, mas nem isso ele não podia, ele já não vê a família há muitos anos, então essa é uma realidade hoje, presente ainda, muitos nossos irmãos estão perdendo a própria vida por causa de Cristo Jesus, mas o que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui, inclusive para os seus leitores dessa carta, que já começavam a sofrer um pouco dessa perseguição, desses sofrimentos, o que ele está ensinando é, gente, ainda não é o fim, a história não acaba aqui, esse não é o ponto final, nós somos peregrinos aqui, nós somos estrangeiros aqui, nós estamos passando por aqui, até por isso que esse mundo ele vai nos odiar, esse mundo realmente não vai nos aceitar, nos entender, esse mundo olhou para o nosso Salvador, santo, perfeito, puro e chamou ele de demônio, de Beuzebú, de Beberrão, de Glutão, e como é que a gente pode esperar aqui conosco, vai ser muito diferente, o mundo vai nos aplaudir, vai nos abraçar, e vai nos reverenciar, vai nos honrar, agora, se o mundo nos odeia, como é que Pedro começa aí no capítulo 2 verso 11 dizendo, do que que ele nos chama mesmo? Amados, o mundo pode nos odiar, o mundo pode nos perseguir, o mundo pode nos rejeitar, nos ignorar, nos ver como os piores seres dessa terra, Deus olha para nós e nos chama de amados, amados, somos o objeto do seu favor, o objeto do seu amor, em quem ele tem prazer, é isso que nós somos diante do nosso Deus, então diante dessa verdade, o que que Pedro vai dizer aí no verso 11? Amados, insisto, essa expressão talvez na sua versão esteja trazida como eu peço, eu rogo, é uma espécie de exortação misturada com uma súplica que Pedro vai fazer aqui, e o que que ele pede, o que que ele roga, o que que ele insiste com os crentes? Amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos nesse mundo que vocês são, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês? Aqui, nós vamos chegar no segundo contraste que Pedro estabelece para nós, essa vida peregrina que nós temos agora, essa nova humanidade que nós experimentamos, ela é marcada por abstenção, enquanto que esse mundo, ele é marcado por um acolhimento, nós vamos ver aqui a diferença do que que eu estou falando, tá? Abstenham-se, abstenham-se, o que que é isso? É um chamado para o monasticismo? O que que era o monasticismo? Foi um movimento também, logo no começo ali do período do cristianismo, que as pessoas começaram a ver que esse mundo estava corrompido demais e a própria igreja, ela começou a se corromper também e eles entenderam assim, olha, não dá, não dá para a gente viver aí nesse meio não, o que que a gente tem que fazer? Vamos para os desertos, vamos para para o meio do nada, para dentro de uma gruta, de uma caverna, para cima de uma uma estaca, vamos botar uma estaca assim bem grande e vai viver lá em cima agora. Tinha um movimento assim chamado, movimento estelita, tá? Então nós vamos ver separado assim, longe, sem contato com ninguém, vamos ser crente lá sozinho, eu e Jesus. Alguns logo começaram a perceber que não dava muito certo, né? E Jerônimo, que foi um, que fez a tradução da Bíblia dos originais, né, do grego e do hebraico para o latim, a chamada Vulgata Latina, uma Bíblia que ela teve uma importância histórica muito grande, Jerônimo, ele chegou a dizer o seguinte, que ele foi ser um desses monges, ele foi para o meio do deserto, porque ele olhava e toda aquela imoralidade ficava impregnada na sua mente, nos seus pensamentos, ele queria fugir daquilo. E aí ele foi lá para o deserto, só que quando ele chegou lá no deserto depois de um tempo, ele percebeu, olha, eu me afastei de tudo, mas aquelas imagens ainda estão aqui dentro de mim, da minha mente, eu não consegui deixar elas lá. Então ele voltou. Mas aqui não é um chamado, é um isolamento. Ele diz que nós devemos nos abster, não é de todas as coisas, são muitas coisas boas, que nós experimentamos, que Deus nos dá, que são boas para nós, trazem prazer, deleite para a nossa vida. Ele diz aqui que nós devemos nos abster do quê? Vocês se abstenham dos desejos carnais. o que que seriam esses desejos carnais? Desejos relacionados aqui à carne, o que que seria essa ideia? Na mentalidade de Paulo, a carne, ela tem um significado muitas vezes relacionado com coisas pecaminosas, mas o que que Pedro está querendo dizer aqui? Nosso corpo, nós como indivíduos, nós temos alguns desejos, e muitas vezes esses desejos, eles são listos, eles são bons, mas quando eles são descritos aqui como paixões carnais, desejos carnais, a ideia é que eles estão desgovernados, eles estão fora de ordem, eles não estão como eles deveriam estar, esses são os desejos pecaminosos aqui. Por exemplo, desejos legítimos, fome, é pecado a gente ter fome? Todo dia a gente tem fome, né? Porque isso nos lembra que nós precisamos comer, precisamos alimentar o nosso corpo, para a gente poder continuar saudável, continuar podendo cumprir com nossas obrigações, por aí vai. Se a gente não sentisse fome, talvez a gente passasse longos períodos sem comer, ficássemos fracos, ficássemos doentes, porque nós não sentíamos fome. Agora, o que seria uma paixão carnal? É essa fome desgovernada. Ao invés agora de eu sentir a fome e me alimentar de maneira correta, adequada, não, eu saio comendo que nem um louco, desesperado, aí eu viro um glutão, porque eu comi, agora estou comendo na medida errada, às vezes na hora errada, da maneira errada, então aquele desejo que inicialmente não era um mal, pelo contrário, era algo legítimo, ele começa a prejudicar a minha vida. Ao invés de eu comer e ficar saudável, eu começo a ficar doente porque eu estou comendo de maneira errada. a sexualidade é pecado? Desejo sexual? É em si mesmo, não. Mas, ele pode se tornar um desejo desgovernado também. E aí, o que vai acontecer? Você vai cair na imoralidade. Aí você só pensa nisso e é o tempo todo procurando, satisfazer isso de alguma forma, muitas vezes, fora do padrão de Deus. Qual o padrão de Deus? Relacionamento entre um homem e uma mulher que se comprometem numa aliança, um pacto, que eles dois agora vão viver juntos ali. um se submetendo ao outro. Um auxiliando o outro, cuidando do outro, amando o outro, caminhando juntos. O que é fora desse padrão estipulado por Deus é imoralidade. adultério, adultério, não é a palavrinha que a gente usa para antes do casamento? Fornicação, zoofilia com animais, homossexualismo, incesto, tudo isso é violando o padrão estabelecido por Deus e cai aqui nesse conceito de desejos carnais, desgovernados. Quando alguém faz uma coisa ruim para você, ou você presencia uma coisa ruim e você fica indignado, essa indignação, é pecaminosa? O que é que Paulo fala lá em Efésios 4? Iraivos e não pequeis. Essa ira, essa indignação santa diante do mal, do pecado, é legítima. Mas ela deve nos conduzir a buscar o quê? Consertar o problema. Resolver o problema. Ajeitar o problema. Quando os nossos desejos estão desgovernados, carnais, nós vamos extrapolar os limites, nós vamos buscar vingança, nós vamos buscar retribuir de uma maneira desordenada. conforto. Pecado? Você deseja o conforto? Não. Mas o conforto desgovernado, o que é que não gosta, não é? Algo confortável, mas ele desgovernado, ele vai cair ou no extremo da preguiça, e aí você só quer conforto e mais nada. Abandona o trabalho da sua vida, mais ou menos adolescente. Né? Ou você vai cair no outro lado, né? A desonestidade, o jeitinho, para que você tenha o conforto rápido, imediato, sem esforço, sem sacrifício, sem trabalho. Então, tudo isso são exemplos aqui de como muitas vezes nós pegamos desejos legítimos, mas eles estão desgovernados porque nós estamos usando uma medida errada para satisfazer, nós estamos, às vezes, tentando satisfazer nas horas erradas ou estamos tentando satisfazer de uma maneira errada. E o que Pedro está dizendo é vocês são peregrinos, vocês estão passando por esse mundo e a vida do peregrino nesse mundo aqui é uma vida que se abstém desses desejos carnais, desgovernados. Isso daí é coisa dos habitantes desse mundo. Vocês são de outro mundo, um mundo superior. Vocês então devem ser marcados pela rejeição disso daqui. Nosso Criador, o Rei do nosso novo mundo, Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Ele tem um jeito de como as coisas devem ser feitas e quando elas são realizadas do jeito dEle, essas coisas elas trazem bem para a nossa vida. Quando nós satisfazemos nossos desejos legítimos do jeito de Deus, essas coisas são bênçãos, são prazerosas na nossa vida. Mas quando a gente vai fazer da maneira contrária a Deus, quando nós vamos alimentar e buscar satisfazer desejos, esses desejos carnais, esses desejos desgovernados, nós vamos trazer, atrair mal para a nossa vida. Ele ainda vai falar sobre isso daqui. Agora, note um detalhe, quando Ele diz eu insisto com vocês, eu rogo com vocês, que vocês se abstenham desses desejos carnais, que guerreiam contra a alma de vocês, o que Ele está nos ensinando por tabela? É que nós não estamos imunes a essas tentações. Nós podemos ser tentados nessas áreas de pegar desejos legítimos e distorcer e desgovernar esses desejos a fim de nos arrastar para essa vida carnal, mundana aqui. E aí é por isso que a gente tem que fazer também uma distinção entre tentação e pecado. Porque muitas vezes, pessoas, elas se desesperam e elas ficam mal porque elas acham que elas estão pecando quando elas ainda estão na verdade lutando contra a tentação. Por outro lado, outras pessoas, elas alimentam um pecado na sua vida porque elas tratam esses pecados como se fossem só tentações. E onde é que está aí a questão? Quantas pessoas, às vezes, eu tive um pensamento e elas ficam destruídas. Eu peguei contra como é que eu sou crente, eu tive pensamento desse. E muitas vezes, essa foi uma seta maligna, foi uma tentação que chegou para você. Às vezes, os seus olhos viram o que você como crente não queria ter visto. E aquela imagem veio na sua mente, ou um pensamento, você estava pensando em nada, veio aquele pensamento que ela seta na sua mente. Qual é a atitude do crente genuíno? Ele vai lutar contra isso. Ele vai dizer, Senhor, eu não quero esse pensamento, arranca-se de mim, eu sou crente, eu quero viver uma vida piedosa, eu quero pensar as coisas que te agradam, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero os pensamentos lá do alto, é isso que eu quero que ocupem o meu entendimento. E aí se o pensamento persiste lá, eu sou crente mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa radical, eu vou cantar louvor, eu vou orar em voz alta, Jesus, aí o povo pensa que você está ficando doido, não, você está lutando contra o pecado, contra a tentação que está vindo na sua mente, pronto, isso é o crente, ele não pecou porque aquele pensamento o atingiu, ele fez o que um crente de verdade faz, ele lutou contra aquele mau pensamento, aquilo era uma tentação, o que é o pecado? O pecado é quando você começa a dar ração, né, para o pensamento, então ele veio, e aí você hum, rapaz, hum, ah, ah, quem me dera, né, aí você começa a alimentar, não, só coisa na minha cabeça, só no meu pensamento, não prejudiquei ninguém, aí você começa a alimentar, aqueles pensamentos, aí você está passando da tentação por pecado, satisfazendo naquilo, e quando você menos esperar, o que você está fazendo? Praticando aquilo, porque começa aqui, desce para cá, e domina o corpo todo, então, uma outra coisa interessante que ele vai falar aqui, é que essas, esses desejos carnais, eles guerreiam contra a alma, então, nota a linguagem de guerra, de batalha, isso fala o que? que eles são fortes, eles são poderosos, eles vêm para nos conquistar, para nos dominar, a graça, a boa notícia, é que o Senhor colocou em nós o Seu Espírito, que é mais poderoso, na verdade é todo poderoso, e nos dá poder, nos capacita, para dizermos, não, eu não quero, eu não vou, eu não vou usar o meu corpo como instrumento da impiedade, da injustiça, eu quero usar o meu corpo, a minha mente, como instrumento da santidade do Senhor, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, o Espírito nos dá esse poder, para dizer não, de forma que quando nós caímos, nós nunca podemos dizer assim, foi mais forte do que eu, tem gente que fala isso, foi mais forte do que eu, eu não consegui não, Paulo vai dizer lá, em 1 Coríntios 10, 13, depois você lê lá, o que que diz, 1 Coríntios 10, 13, não deixa vocês curiosos não, deixa eu ler logo aqui, 1 Coríntios 10, 13, olha o que que diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, não fosse humana, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar, a aprovação vem, para sermos aprovados, para passarmos por ela, Deus nos dá tudo o que nós precisamos, para vencer a tentação, e passar por ela, de modo que quando nós caímos, nós não podemos dizer, não é porque foi mais forte do que eu, foi porque Deus não me ajudou, não, nós temos é que ir lá para o vale do arrependimento, confessar o nosso pecado, clamar por graça e misericórdia, para nos pôr de pé, e abandonar, e jogar fora, e não querer mais papo, com aquela tentação, porque o Senhor nos dá o poder, nos dá o escape, Ele nos dá a porta de saída, não somos mais escravos, do pecado, para vivermos algemados, e amarrados ao pecado, se você é crente, essa é a verdade, do que Deus diz a seu respeito, se você não é crente, aí você realmente vive, guiado pelos seus desejos, impulsos desgovernados, aí você diz, ah, eu não tenho força, não tenho o espírito de Deus em você, mas isso também não vai ser desculpa no último dia, porque você pode clamar a Deus, salva-me Senhor, muda-me Senhor, transforma-me Senhor, que eu não posso mais ser quem eu era, eu não posso mais ser quem eu sou, então aqui, nós vamos chegar num terceiro contraste, do que Pedro vai dizer para nós, dessa nova vida, desse novo mundo, essa vida peregrina, ela é marcada por guerra, enquanto que a vida, desse mundo sem Cristo, é marcada por paz, 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 tudo tranquilo, não é assim, o povo lá dos dias de Noé, ele diz, os últimos dias, nem aquele povo lá casava, se dava em casamento, está tudo tranquilo, de repente o Senhor vem, e eles são pegos de surpresa, porque para eles, está tudo tranquilo, em que sentido, aqui o texto fala, que esses prazeres, guerreiam contra a nossa alma, nós não queremos essas coisas, por isso nós lutamos, nós guerreamos, fazemos batalha, o mundo não, ele está em paz com essas coisas, para eles é prazer, não é guerra, para eles é acordo, é aliança, se ele puder ter, esses prazeres satisfeitos, ah, que coisa maravilhosa, eles vão contar isso para os amigos, nós vivemos numa era, em que, alguns anos atrás, o que essa geração faz hoje, era vergonha para quem não tinha Cristo, e uma pessoa que fazia, fazia na escondida, no escuro, encoberto, era pecado, a pessoa gostava do mesmo jeito, que essa geração, mas ela encobria, nós vivemos numa geração, em que as pessoas, elas cometem os pecados mais absurdos, e elas colocam isso no Instagram, elas botam no Stories, elas fazem vídeo, lá no Youtube, e vão contar dos pecados, isso quando elas não cometem os próximos pecados lá, perdeu-se o pudor, a vergonha, mínima, então para eles, é paz, para nós é guerra, olha o que Tiago, capítulo 4, verso 1, fala, antes de 1 Pedro, Tiago 4, 1, olha o que ele diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas, e não as tem, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem, tem uma outra parte aqui em Tiago, no capítulo 1, olha o que ele diz também, a partir do verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus, não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um porém é tentado, pelo que? pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte, é o processo, mas o desejo, nasce aqui dentro, aí você alimenta esse desejo, ele engravida, e quem vai ser o filho, que ele vai dar a luz aqui, o pecado, e esse filho que nasce, o que ele vai fazer com você? Ele vai matar você, por isso a nossa vida, como crente, como peregrinos nesse mundo, é uma vida de guerra, contra o pecado, desejos desgovernados, eles vão afetar tudo na sua vida, se você deixar, que eles tomem conta, se você abrir a guarda, se você parar de lutar, e eles vão destruir, tudo, a vontade de vocês, vai começar a ser escravizada, por esses maus desejos, o alcoólatra, o viciado, ele não nasce, quando ele, toma o primeiro gole, quando ele prova, a primeira vez, não, ele, tem o prazer, ele descobre aquele prazer, e então ele vai se entregando, até que chega um momento, em que ele não consegue mais dizer, não, ele está, preso, por aquilo, amarrado, por aquilo, a sua vontade, está escravizada, por aquilo, só o Senhor, para vir, quebrar esses grilhões, os seus sentimentos, vão ficar distorcidos, por causa do pecado, de modo que você, vai sentir, o que você não devia sentir, você vai ter prazer, onde você deveria ter nojo, e você vai rejeitar, aquilo que deveria ser a fonte, do seu prazer, as suas mentes, elas vão ficando tolas, já disse isso várias vezes, o pecado, ele emburrece, porque você começa, a não fazer mais, alguns cálculos, na sua vida, que deveria ser, óbvio, natural, para qualquer pessoa, a gente faz, a gente olha, a gente mede as consequências, das coisas, o caminho das coisas, pronto, quando você está capturado, por esses desejos governados, você não faz mais, esses cálculos, então, você olha assim, eu quero é prazer, aí tem lá, a farra, tem lá, os vícios, você não calcula, peraí, mas se eu me entregar isso daí, como é que vai ficar, como é que vai ficar a minha vida, como é que vai ficar as minhas contas, como é que vai ficar o meu relacionamento, com as pessoas, você não faz mais esses cálculos, aí o homem está lá, seu trabalho, aí, parece lá, aquela enviada do diabo, né, a diaba, aí ele não faz mais o cálculo, né, pai, se eu entrar nisso aí, como é que vai ficar, meu relacionamento na minha casa, como é que vai ficar meu relacionamento, com Deus, não, porque ele agora, ele só pensa no prazer, que ele vai ter, só pensa naqueles segundos, que ele vai ter de prazer, o pecado, ele emburrece, aparece a oportunidade, para que ele, tenha dinheiro fácil, ele não faz o cálculo, se eu for descoberto, será que eu vou conseguir aqui, passar um ano, dois anos, três anos, na mordomia, e depois eu vou passar dez anos, trancafiado numa cela, sabe-se lá, o que vão fazer comigo lá? Os desejos governados, vão arrancando de nós, a própria, percepção mais básica das coisas, e a nossa mente vai ficando vazia, tola, aí você chega numa roda de conversa, está lá um monte de ímpio lá, aí você só vai escutar bobagem, é só conversa sobre tolices, banalidades, ei cara, tem ouvido lá, meu time lá fez, três gols, e o teu? Tudo bem, você pode gostar de futebol, é legal, tem muita gente que gosta, mas isso vai mudar o que na sua vida? E você só conversa disso, tem outro assunto, eita, eu vi lá, fulano de tal, não sei o que, esse, esse vai ver as conversas vazias, vazia, não tem, que vai ficando tolo, por causa do pecado, não tem, nada de concreto, de eterno, para compartilhar, não tem, os relacionamentos, vão sendo quebrados, porque você vai enfiando a cara do pecado, atrás do pecado, atrás de pecado, atrás de pecado, e você vai machucando as pessoas que estão ao seu redor, você vai machucando as pessoas que querem o seu bem, porque você está desgovernado pelo pecado, no final, a sua vida está despedaçada, mas você é tão tolo que nem percebe, é um homem, sozinho, no final da vida, que não conquistou nada, não construiu nada, muito menos para a eternidade, está lá olhando, mas eu curti a vida, e onde é que isso te levou? Para onde te levou? Que vida curtida foi essa? Ela não levou para nada, para um buraco, essa guerra, ela vai se expressar, numa vida, de novos hábitos, de novas práticas, ele vai falar isso para nós, no verso 12, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles, os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus, no dia da sua intervenção, minha versão aqui, fala de praticar, fala de, de viver, vivam entre os pagãos, talvez, na sua versão tenha, a conduta de vocês, seja boa, a conduta, procedimento, a vida, os hábitos, as práticas, não dá para ser crente, e continuar do jeito que era, não dá, não dá, se você teve um encontro real, com Jesus, não dá, é impossível, que você olhe para Jesus, morto naquela cruz, por causa do seu pecado, e você pensar assim, ele morreu pelo meu pecado, para eu continuar, mergulhado e atolado no pecado, não dá, você olha e diz, ai, de ondeis do meu pecado, o que o meu pecado, fez ao meu salvador, ele morreu, por mim, por essa vida miserável, que eu vivi diante dele, como é que ele morreu por mim, eu posso pensar em continuar, vivendo como eu era antes, não dá, quando você tem um encontro verdadeiro, com Jesus, algo vai mudar na tua vida, não pode continuar do jeito, que era antes, não dá, não é algo forçado, é simplesmente natural, porque seus olhos foram abertos, você viu Jesus crucificado, diante de você, e essa visão, não dá mais para viver como antes, depois dessa visão, depois de entender isso, então, o que ele vai dizer aqui, a conduta de vocês, a prática, a vida de você, tem que ser diferente, tem que ser uma boa conduta, como é que eu sei que ela é boa? se ela é do jeito de Deus, se ela é algo que traz prazer a Deus, agrada a Deus, o que que Deus quer que eu faça, sabe, você tem um monte de coisa, que você pode fazer no seu dia a dia, coisas que não são pecado em si, e aí tem muita gente que fica se justificando, ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo ou outro, ok, mas você também não está fazendo nada, do que Deus espera que você estivesse fazendo, o Senhor colocou tantos dons à sua disposição, tantos talentos nas suas mãos, ah, eu não estava fazendo nada de errado, eu estava assistindo um filme gospel na minha casa, olha que coisa maravilhosa, o que que Deus queria que você estivesse fazendo naquele momento? talvez naquele momento, Deus quisesse que você estivesse tendo uma conversa, com a sua esposa, com o seu filho, com o irmão, talvez naquele momento, Deus quisesse que você estivesse fazendo uma visita a alguém, talvez naquele momento, Deus quisesse que você estivesse, na casa dele, com o povo dele, não tinha nada de errado, você estava assistindo um filme, filme gospel, olha ainda, bota assim, não tinha nada de errado, você só não estava vivendo, para o que agrada a Deus, você só não estava preocupado, com o que ele queria da sua vida, você estava seguindo os seus próprios padrões, ah, eu não estava fazendo nada de errado, eu estava jogando videogame, jogando bola com meus amigos, não tinha nada de errado, não quero problema nenhum com isso aí, nada, nenhum, só que Deus queria que você estivesse em outro lugar, fazendo outra coisa, não é só a questão de pecado, coisas que são pecaminosas em si, é o que agrada, o que não agrada, o que Deus quer que eu faça, na minha vida, aquilo que é bom, aquilo que é do jeito de Deus, que agrada a Deus, que Deus espera que eu esteja fazendo, que aplique para a minha vida, dessa é a boa conduta, o que Deus quer que eu faça, fulano é tão bom, só falta Jesus, acabou-se, não é bom, falta tudo, porque tudo que ele faz, que é bom, não é feito para a glória de Jesus, então não vale nada, no final das contas, tem algum valor para nós aqui, me beneficia às vezes, ah não, ele dá esmola, ele, atende de graça, no hospital, ok, vai beneficiar outras pessoas aqui, certo, mas qual o objetivo dele, qual a intenção dele, a motivação dele, se não é a glória de Deus, o livro de provérbios, vai falar muitas vezes isso, ele vai dizer lá, que o cara plantar uma lavoura, é pecado, o que que tem de pecado, em eu fazer uma lavoura, tirar dali alimento, para sustentar a minha casa, a minha família, estou roubando ninguém, fazendo uma coisa boa, útil com meus braços, mas se não é, feito para a glória de Deus, ele diz, a lavoura do ímpio, é pecado, por que? porque não é feito, em adoração, em gratidão, Senhor, eu reconheço, que eu só posso fazer isso, que o Senhor me deu isso, e eu quero fazer, da maneira, que agrade o Senhor, fala que a oração, do ímpio é pecado, o cara está orando, está orando, né? Que tipo de oração, do ímpio? Uma barganha? Senhor, se o Senhor fizer isso, então, eu faço aquilo, já apelei para todo mundo, ainda não deu certo, vou fazer uma fézinha, aqui com o Senhor, é pecado, porque não é feito, no relacionamento, verdadeiro, com Deus, não é feito, em gratidão, em adoração, em reconhecimento, essa é a ideia, então, bom, é aquilo, que é feito, em relacionamento, com Jesus, para a glória, de Jesus, por uma motivação, correta, diante de Jesus, por que? Por causa, do objetivo aqui, olha o objetivo, vivam, entre os pagãos, de maneira exemplar, tem uma boa conduta, entre eles, por que? Ele vai dizer, para que, olha o objetivo, olha a motivação, mesmo que eles, os acusem, de praticar o mal, observem, as boas obras, que vocês praticam, e glorifiquem a Deus, no dia da sua intervenção, o alvo aqui, primeiro, de um lado, é, calar a boca, no sentido aqui, mais positivo possível, daqueles, que nos caluniam, que falam mal, de nós, e por outro lado, o objetivo, é um alvo, evangelístico, ele vai dizer, que é para aquilo, no dia da intervenção, de Deus, aqui também, pode ser traduzido, no dia da, supervisão de Deus, palavra, episcopos, episcopes, no dia que Deus, vier prestar contas, naquele dia, eles glorifiquem a Deus, porque eles viram, como é que vocês, viviam aqui, isso impactou, a vida deles, e eles, se aproximaram, para saber, a razão da esperança, de vocês, eles encontraram o evangelho, eles encontraram Jesus, e quando o Senhor, veio, eles glorificaram a Deus, por causa, do que eles viram, e ouviram de vocês, o verso 15, ele vai dizer também, o seguinte, pois, é da vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem, a ignorância, dos insensatos, fazendo o bem, eles vão, olhar, e vão ver, que as acusações, que eles fazem, contra vocês, são falsas, elas não se sustentam, deixa eu dizer uma coisa, para vocês, o mundo, ele pode, e muitas vezes, ele vai, caluniar você, ele vai, odiar você, porque ele fez isso, com Jesus, ele fez isso, com Jesus, o que você acha, que vai fazer com você também, é por isso, que você não deve se espantar, se você ver pessoas, queimando bíblias, se vocês verem pessoas, pegando símbolos religiosos, e fazendo as coisas mais absurdas, como as vezes a gente vê aí, na TV, se vocês verem pessoas, atacando a fé de vocês, invadindo a igreja, e fazendo o que não era para fazer, tem nenhum absurdo aí, de nos surpreender, isso é o mundo, sendo o mundo, é o mundo, dando vazão, ao que há de pior, dentro deles, por quê? O verso 15 diz, porque eles são tolos, são insensatos, são ignorantes, eles estão cegos pelo pecado, eles não querem mudar, eles não entendem as coisas de Deus, e não valorizam as coisas de Deus, eles são tolos, são insensatos, são ignorantes, não conhecem essas coisas, não dão o menor valor a essas coisas, o problema, irmãos, é quando, aquilo que falam de nós, é falado com razão, esse é o problema, quando as coisas ruins, que são ditas a nosso respeito, são ditas com razão, esse é o problema, isso é o que não pode acontecer, no nosso meio, quando pessoas falam de você, porque realmente, a prática da sua vida, não difere da vida dele, do mundano, é a mesma coisa, quando a pessoa fala de você, é porque você é caloteiro, é desonesto, é imoral, é hipócrita, eu vi um dia desse, um podcast, um missionário lá, dizendo que às vezes, ia fazer evangelismo, na porta da balada, ele disse que, se preparavam para evangelizar lá, disse, quem é que nós vamos encontrar lá, não, talvez tenha o Mateu, talvez tenha isso e aquilo outro, pronto, vamos aqui pensar, quais são as questões, que eles podem levantar, como é que a gente responderia isso, quando chegaram lá, ele disse que, oito de cada dez, que estava na balada, era crente, e aí, não estavam preparados, e agora, o cara está na igreja, e ele acha que está tudo certo, o líder dele de louvor, de jovens, disse para ele, que não tem problema nenhum, ele vem para a balada aqui, passa a noite toda, e tal, na curtição, aí dorme um pouquinho, porque de noite, ele tem que ir para o culto, e aí? Quando o mundo fala, porque, ele olha para o crente, ele vê que ele é um péssimo funcionário, ele foi contratado para um serviço, e ele fica ali só matando, como a gente diz por aí, ele não honra a responsabilidade, que ele assumiu, ou o mundo olha, para o patrão, e vê que é um patrão injusto, ele diz que é crente, eu já tive, um dos piores patrões que eu já tive, era alguém que se dizia crente, se dizia pastor, pior ainda, quando o mundo olha, e vê, crentes, dando jeitinho nas coisas, pastores picaretas, usando o púlpito, a posição, que deveria ser usada, para alimentar a igreja, direcionar a igreja, trazer glória ao Senhor, usam isso para extorquir as pessoas, ladrões, adúlteros, usam a posição, às vezes, para alimentar, uma vida promíscua, nos bastidores, isso não pode acontecer, no nosso meio, Pedro está dizendo, rejeitem, as paixões carnais, façam guerra, a vida de vocês, a prática de vocês, ela tem que ser diferente, desse mundo, para que eles vejam, a vida de vocês, e quem sabe, isso os atraia, para que naquele dia, eles glorifiquem a Deus, como é que o cara, que diz que é crente, e ele vai ter um relacionamento, adúltero com a mulher, que não é a mulher dele, é claro, como é que ele vai pregar, para ela, como é que ele vai falar, de Jesus, para a amante, ela vai olhar para ele, e vai dizer, esse cara é uma piada, uma piada, como é que o cara, que é o que mais rouba, dentro da empresa, ele vai falar, de Jesus lá dentro, como é, como é, que Jesus vai aparecer, na vida desse cara, nossa vida irmãos, tem que ser, um trailer, da nova humanidade, do novo mundo, que está por vir, tem que ser assim, a nossa vida, é o que Pedro, está nos ensinando, e o que a gente aprende aqui, primeiro, nós como igreja, a gente tem que ter cuidado, com quem nós aceitamos, como membro da nossa igreja, e também, nós temos que ter cuidado, com pessoas, que a gente envia, para o ministério, infelizmente, porque que há tantos, escândalos, porque tem gente, que não era crente, que um dia, porque ela levantou a mão, sei lá, fez alguma coisa, disseram para ela, que agora ela era crente, ela estava salva, e estava tudo bem, porque disseram assim, vê como está, mas nunca disseram para ela assim, e você não pode continuar, como você está, se Jesus, teve um encontro com você, tem que mudar, ou você não, ainda não encontrou Jesus, ainda não descobriu, quem ele é de verdade, então a gente tem que ter esse cuidado, porque se não, essas pessoas, elas vão ser trailers, de um mundo mentiroso, e a gente vai enviar pessoas, às vezes para o ministério, que vão destruir pessoas, vão destruir igrejas, destruir o povo de Deus, destruir, a imagem da noiva do cordeiro, destruir a imagem de Jesus, então a gente tem que ter muito cuidado, com isso aqui, às vezes a gente pode ser enganado, achava que aquela pessoa, era crente, e depois se mostrou, que não era, sabe, teve, parceiros de Paulo, Demas, aí Paulo escreve lá, Demas saúda vocês igreja, Demas, meu cooperador, aí dali a pouco, Paulo está escrevendo, Demas me abandonou, amou o presente século, a gente pode se enganar com as pessoas, mas é para isso que existe a disciplina eclesiástica, é para quando a gente percebe ali que houve um engano, é uma falsa conversão, é um falso obreiro, a igreja chegar junto, e dizer, nós não estamos conseguindo ver Jesus na sua vida, nós estamos vendo o contrário de Jesus na sua vida, então ou você para de dizer que é de Jesus, ou você muda de vida, ou você conserta a sua vida, as duas coisas não dá, porque essa pessoa está dando uma mensagem, pela vida dela está dando uma mensagem falsa do Evangelho, uma mensagem falsa de Jesus, da igreja, do que é um crente, o pior é que às vezes a gente até percebe, tem problema aí, eu não vejo as marcas aí, e aí, para evitar um conflito, eu não vou dizer para essa pessoa que, ela não está parecendo que é crente não, às vezes por pena, coitado, é melhor estar na igreja do que estar no mundo, eu falei né, se o coração dele está no mundo, ele está no mundo, não é só estar presente fisicamente aqui, o pior é que às vezes é, desejo por números, quantos aí eu já passei irmãos, por lugares assim, a pessoa levanta a mão, e na mesma hora ela já está no hall de membro, irmão, irmão fulano, não tem nada, não tem avaliação, não tem discipulado, não tem nada, a igreja vai se, não, porque eu quero uma igreja, que tenha 300, 400, mil, 1.500, e eu acho que sou eu que tenho que construir isso, e não o senhor, então o que importa é estar cheio, é ter muita gente, e aí eu vou enchendo a igreja, de gente que não tem marca nenhuma de Jesus, de gente que não tem, a mínima disposição, de abandonar nada por Jesus, muito menos morrer por Jesus, e aí depois se a igreja é uma vergonha para Jesus, a gente tem que ter cuidado, porque nós somos chamados, para sermos esses trailers, do novo mundo, da nova humanidade, outra coisa, o que que a sua vida, ou o que você diz, o que você ensina, mostra sobre esse reino de Deus, que está vindo, o que que sua vida mostra, uma pessoa olhar para você, será que ela consegue ver um crente, ah, é assim que um crente é de verdade, um crente de verdade, é desse jeito aí, será que ela consegue ouvir o evangelho, nas suas palavras, irmãos, nós podemos ser instrumentos úteis, para a salvação das pessoas, nós podemos ser obstáculos, para essa salvação, para que eles vejam, eles observam vocês, enquanto eles observam vocês, eles vejam, o modo como vocês vivem, e assim eles glorifiquem, a Deus no dia, da sua visitação, a sua vida pode ser, um instrumento útil, nas mãos do Senhor, para a salvação, mas pode ser uma desgraça, para a perdição, de outras pessoas, deixa eu dar um exemplo, para vocês, o bom testemunho, de alguém, embeleza a mensagem, quando a gente vive, de acordo, não com o que as pessoas, esperam de nós, o que Cristo espera de nós, porque a gente já viu aqui, se for viver de acordo, com as pessoas, elas vão calunhar a gente, vão falar mal da gente, o que importa, é o que Jesus achou da gente, e quando a gente está, disposto mesmo a viver, de acordo com o que Ele, pensa de nós, isso vai aparecer, e quando a gente falar, o modo como a gente vive, vai embelezar, aquilo que a gente diz, mas o falso ensino, a falsa vida, uma falsa vida cristã, vai fazer com que pessoas, que não conhecem a Jesus, olhem para você e digam assim, ser crente igual a isso aí? é você crente igual a isso aí? Está de brincadeira, não é? O falso ensino, irmãos, esses dias eu, vi um trecho, eu não vejo nada desse cara, porque eu já sei, o que é que eu vou encontrar lá, mas como o irmão mandou para mim, quando o irmão manda, eu vejo, e eu vi um trecho lá, do Caio Fábio, é num programa, do Rafinha Bastos, e aí perguntam para ele lá, olha, a pessoa pode ser crente, e ser LGBTQ+, e não sei o que aí? Aí o que ele responde? Claro, não tem problema nenhum, é claro que pode, o que ele está dizendo, em outras palavras? Não tem problema nenhum, né? Tranquilo, pode continuar, a sua vida aí, no mundo tranquilo, que você, é crente em Cristo Jesus, olha que coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa, qual é a base, para dizer isso? Aí ele vai dizer, porque o meu filho, é homossexual, eu não conheço um cara, que nem o meu filho, a minha neta mais velha, ela vive com outra menina, e sabe, a menina bonita, e a base dele, são as experiências relacionais, que ele tem, e da família dele, só que meus irmãos, quem diz, como é que é um crente, como não é, é Deus, é a palavra de Deus, é ele que nos diz, e o que Pedro diz aqui, é, você tem que deixar, as paixões carnais, você tem que deixar, seja ela qual for, eu estou falando aqui, do homossexual, porque era um exemplo, que foi dado lá, não é o heterossexual também, que vive atolado, até o pescoço de moralidade, tem que deixar, as paixões carnais, tem que deixar, é o que Deus nos diz, e o que homens, como ele, estão fazendo, com o seu falso ensino, é aquilo que o Iago, disse uma vez, sobre os coaches, eles estão anestesiando pessoas, enquanto elas estão caminhando, para o inferno, essas pessoas, elas estão indo para o inferno, porque elas rejeitaram, completamente, o que Deus diz, em troca do que elas sentem, do que elas querem, dos desejos governados, e aí chega alguém, e diz para elas assim, pode continuar, não tem problema nenhum, vai, vai em paz, que vai dar tudo certo, no final, eles estão anestesiando pessoas, enquanto elas vão, para o inferno, irmãos, aqui o nosso texto diz, há um dia de visitação, há um dia de intervenção, há um dia de supervisão, há um dia de prestação, de contas, há um dia, em que Deus virá, para julgar definitivamente, esse mundo, eu vou lhe dizer uma coisa, o modo como você vive aqui, fala muito, sobre como vai ser, o seu destino lá, se aqui agora, você olha, para Deus, para as coisas de Deus, e você despreza, e você prefere, o seu próprio jeito, de viver, e você prefere, seus próprios, desejos desgovernados, porque você acha, que naquele dia, você vai desejar a Deus, se agora, você não troca, o seu pecado, por Deus, naquele dia também, você será, lançado fora, naquele dia também, o Senhor disse, você não me reconheceu, diante dos homens, eu tampouco, te reconheço agora, apartai-los de mim, não é brincadeira, não dá para brincar, de ser crente, é vida ou morte, é eternidade, que está em jogo, o Senhor está vindo, e o Senhor nos diz, vivam diferente, vivam do meu jeito, se agarrem a mim, me amem, e não vai ser difícil, não vai ser um peso, não é um peso, para quem ama Jesus, nada disso aqui, que eu falei, é um peso, para quem ama o pecado, aí essas pessoas, elas ficam, para andar com Jesus, eu tenho que deixar isso aqui, eu tenho que, abandonar, para essas pessoas, é um peso, que o Senhor possa, visitar você, que o Espírito dele, possa visitar, incomodar você, porque se um dia, ele abrir os teus olhos, e ele te fazer, te fizer enxergar Jesus, ah, meu querido, nada vai ser pesado, você vai correr, para ele, se você enxergar, o amor dele, você vai dizer assim, Senhor, como eu fui tolo, como é que eu não arranque, como é que eu não joguei, isso fora antes, Senhor, porque o Senhor, é tão melhor, o Senhor, é tão superior, o que o Senhor, tem é tão maior, essa é a resposta do crente, seja a sua resposta, no nome de Jesus, vamos orar?